E aí pessoal, tudo bem? Bom, meia-noite 44, era supostamente para todo mundo estar indo dormir agora e eu estou acordando Eu preciso muito arrumar o meu relógio aí para poder voltar a trabalhar E meio que acordei, acordei chorando já Eu vou deixar isso daqui, o link desse vídeo, na descrição Aqui do vídeo, e eu separei 6 pontos São 6 falas que eu quero compartilhar com vocês É muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro E que vocês escutem o vídeo inteiro E eu acho que é um investimento que vocês fazem na lucidez de vocês Eu acho que, assim, escutar toda essa entrevista é um investimento que você faz em lucidez Você vai ter lucidez, você vai saber o que acontece no mundo depois que você assistir esse vídeo Eu quero que, depois de escutar, vocês se atentem As 6 falas que eu separei aqui para vocês e que eu quero compartilhar Sabe que, escutando essa doutora Eu fiquei imaginando como seria se ela fosse meu pai Se eu tivesse ali uns 3 anos Numa época em que minha mãe já tinha morrido E se essa pandemia estivesse acontecendo na época em que ele trabalhava no hospital O hospital era dele, mas ele clinicava Ele ficava na linha de frente atendendo pessoas E eu fico imaginando se naquela época estivesse acontecendo uma pandemia E se naquela época ele estivesse atendendo pessoas naquele hospital Com esse medo que ela tem É muito importante você escutar essa mulher falando Porque não é um cara da Terça Livre falando sobre a realidade Não é um cara de uma rádio aí qualquer falando sobre a realidade É uma médica que está trabalhando na linha de frente Ela está lidando com o dia a dia É um hospital que se você quiser você pode ir lá para ver se é isso mesmo É muito chocante E olha, quando a gente fala que está acontecendo genocídio Prestem atenção nessa fala Então elas estão com medo E ficam em casa E agravam E ficando em casa agravam Porque tem medo Elas têm medo do tubo O tubo é uma maneira do médico controlar a troca gasosa do paciente E evitar que o metabolismo dele Disfaça a homeostase Então elas têm medo de serem entubadas E serem mortas Vão me matar Não quero ir porque vão me matar Isso eu ouço de muitas mães Não, não quero levar meu filho porque vão matar Eu enterrei uma tia semana passada Porque demorou a ser entubada Aceitar a entubação Porque a população não é esclarecida de que médico não mata ninguém O que mata é a doença É de Fazer chorar um negócio desse, né Porque Enquanto você fica com uma baita de uma campanha Dizendo que isso não existe Que isso é um exagero Que isso é uma estratégia da oposição Para criar problema para o governo Enquanto você fica com essa retórica As pessoas não acreditam na doença E quando começaram a aparecer os primeiros mortos De covid O que aconteceu? Tinha aqueles atores Que iam lá na frente do hospital E falaram Não, eu tenho certeza que não foi de covid Morreu de ataque cardíaco Não tinha problema nenhum E estão querendo colocar na conta do Bolsonaro O que O que faz um ser humano O que faz um ser humano Fazer um escândalo desse Diante da morte de um ente querido Imagina se você perdesse a sua mãe Se você ficaria lá Na frente do hospital Ao invés de fazer o luto da sua mãe Se você ficaria militando E dizendo que na verdade Sua mãe morreu de outra coisa E que estão querendo fazer mal Para a imagem do governo Com a morte dela Quando você fica negando Que essa doença exista O que você coloca na cabeça das pessoas Que qualquer gripe agora Que eu for Que acontecer Eu vou levar o meu filho no hospital Vão matar ele Vão falar que era covid Para que? Para prejudicar A imagem do Bolsonaro E as pessoas Elas têm medo de ser Olha as palavras da médica As pessoas Elas têm medo de irem ao hospital E serem mortas pelos médicos As pessoas Elas não são esclarecidas Para entenderem Que o médico não mata ninguém O que mata é a doença É lamentável É lamentável isso E agora eu não vou passar As outras falas Mas Olha A preocupação Na verdade Assim É um presente E para a sua lucidez Que você escute ela falar isso Enfim Tem essa parte Em que ela diz E se eu cair? E se eu cair? O meu marido está com 50% Do pulmão comprometido E se ele morrer? E eu trabalhando na linha de frente E se eu me contaminar E vier morrer? O que vai acontecer Dos meus filhos E ela fala uma coisa Muito bonita Ela diz Eu estou preparado para ir embora Todos os profissionais da saúde Estão preparados para ir embora A gente está na linha de frente No começo era choque E agora é só cansaço No começo era choque e cansaço Agora é só cansaço Os médicos Eles não estão mais chocados Eles não estão mais chocados Eles estão exaustos E ela fala em uma parte do vídeo Eu até acredito Essas mortes recentes A esse cansaço Ou seja Os médicos eles estão esgotados Porque eles estão tendo que fazer Um respirador manual ali Eles estão tendo que trabalhar exaustivamente Eles têm que dar contas De jornadas Sobre-humanas De trabalho E aí esse cansaço Faz com que a imunidade deles baixe O que está acontecendo com esses profissionais? Eles estão morrendo Eles vão ser substituídos Por quem? Por quem? E aí ela diz Ela está preparada para ir embora Mas como é que o Estado vai lidar Com os órfãos dos profissionais de saúde? E o que ela diz é isso Eu estou preparado para morrer Os meus colegas estão preparados para morrer Mas eu quero ir embora Com o conforto De que ninguém vai sofrer pela minha ausência A não ser pela saudade Olha se isso não vai te fazer chorar É uma mãe dizendo Eu quero que os meus filhos sofram Somente de saudade E não de fome E não de desamparo E não de desassistência Então que tratamento os médicos Eles receberão Em troca de seus esforços Porque ela diz Da extrema esquerda Da extrema direita Existem protegidos politicamente Existem pessoas que são Mantidas pelo Estado Por pessoas que morrem em combate E os médicos E os médicos Eles terão esse reconhecimento Ela fala muito sobre a síndrome de Cassandra E eu acho que o Atila e a Marido Também falaram sobre isso Porque sofreu muito com isso E grande parte dos epidemiologistas Eles falaram muito dessa síndrome E é uma coisa que eu senti Logo no começo Quando eu comecei a falar sobre esse assunto E a síndrome de Cassandra Basicamente é um conto mitológico Em que Apolo Ele dá uma investida na Cassandra E a Cassandra Ela recusa Os investimentos sexuais dele E ele joga uma maldição nela Perdão se eu estiver misturando as figuras E ele joga uma maldição nela Ele dá a ela O poder de ver o futuro Ela passa a poder ver o futuro Mas esse poder Ele vem acompanhado Com uma maldição Ela não será capaz De alterar o futuro E ninguém acreditará Nas profecias dela Então Cassandra Foi uma pessoa Castigada por Apolo Por rejeitá-lo E ela sabia Por exemplo Que se alguém no dia seguinte Pegasse uma estrada Essa pessoa seria assaltada e morta Só que Quando ela chegava Para essa pessoa E falava Não vai para aquela estrada amanhã Porque você vai ser assaltada e morta A pessoa ria dela Por não acreditar Porque fazia parte Da maldição Que esse poder premonitório Ele não viesse com capacidade de mudança E os médicos Eles estão sofrendo isso Porque qualquer pessoa Que tenha estudado O funcionamento desse vírus Sabe como ele se propaga E sabe quais são as consequências De antes da eleição Você mentir que está tudo bem Que o país está se recuperando E qualquer pessoa Que tenha estudado minimamente A forma de transmissão desse vírus A baixa letalidade Mas o alto poder De contágio A pessoa sabia Que depois do Natal E das celebrações de Ano Novo Isso seria inevitável Então quando ela diz Que ela está com o centro médica Sandra É porque ela vem falando Há muito tempo Os profissionais de saúde Eles vêm falando Há muito tempo Então O que é mais provável Quem é mais propenso A estar mentindo O cara da Terça Libre Que vive de Defender um político E vive de Investir numa retórica A respeito daquilo que acontece Ou 100% Dos profissionais de saúde Do país Que tem todos O mesmo discurso A respeito desse vírus Por que a gente tem Mais facilidade De acreditar Numa rádio E num canal de YouTube Do que em acreditar Em 100% Dos profissionais de saúde Que estão trabalhando Exorciativamente Para manter esse país De pé Ela diz uma coisa Muitíssimo triste Ela fala Eu não confio mais Em números nenhum Eu não consigo dizer Se está saindo Se está vendo Subnotificação Ou supernotificação Por que? Porque ao mesmo tempo Que muita gente Que está morrendo em casa Não está sendo computada Ela está relatando Ela está sendo solicitada Testes de covid Em pessoa que está Com dor de barriga E a comunicação Ela está sendo feita Acerca de testes feitos Testes feitos Ou seja Está havendo uma supernotificação Essa supernotificação Nada me tira da cabeça E é especulação Fausto Tirado de voz Da minha cabeça E eu posso estar Completamente errado Essa supernotificação Ela está sendo utilizada Como estratégia De escudo Porque lá na frente Quando disseram Houveram 300 mil mortos Houveram 400 mil mortos Lá na frente Vão dizer Não, mas tem um caso aqui De um cara com dor de barriga Que foi notificado Como covid E olha que interessante Essa mulher Ela não se importa mais Com as estatísticas Ela fala Eu confiei muito Em epidemiologistas E hoje Eu estou muito triste Porque o trabalho deles Não significa Que eles não tenham capacidade Mas o trabalho deles Não está sendo feito Minimamente De forma séria Essa é a perspectiva É o relato dela E ela está nos hospitais E com propriedade de falar Então nem os números totais Eles traduzem muito a realidade Mas você se aproximar Da realidade dos hospitais E ver o que está acontecendo Com as famílias afetadas por isso Te traz muito para perto Dessa realidade E essa Essa realidade Ela é cruel Ela é cruel E E hoje em Manaus Amanhã Onde será? E é engraçado Porque eu tenho Eu tenho amigos Que estão Trabalhando no comércio E o sustento Da família deles Depende que O comércio deles Passa a funcionar Então quando vem Um discurso de O inimigo Quer manter o seu negócio Fechado Porque ele quer Que você passe Provações Esse Esse discurso Ele é muito sedutor Então a vontade De a gente acreditar Que nada errado Está acontecendo E que na verdade É uma conspiração Que quer manter você Sem dinheiro Por não poder trabalhar Esse discurso Ele é muito sedutor Não é à toa Que ele arrebatou Tanta gente Mas veja Que Que pensar na prosperidade No futuro Tudo bem que A questão do sustento Da família É emergencial Ali Mas O quanto a gente Está pensando No futuro da economia Correndo um risco Muito alto De não estar Lá na frente Para usufruir dela Vamos Acreditar menos Em números E vamos prestar Atenção mais Em relatos Quais são as pessoas Que você conhece Que são da área da saúde Que trabalham Na área da saúde E escute essas pessoas Com carinho Vejo que você pode Para oferecer O mínimo de conforto Para elas Desculpa O tom O tom Trágico Desse vídeo Mas é É um vídeo Que precisava muito Ser feito Por ora é isso Abraço para vocês Muita saúde